Palmeiras mais líder do que nunca no campeonato Olha o Palmeiras aí, estou dizendo, vai ser campeão brasileiro Olha o segundo do Palmeiras aí Aí vem Deverson, tem Gustavo Escafão Recorre para o Palmeiras, abriu na ponta para Breno Cruzou o Gustavo Escaro para 10 jogos GOOOOOOOL 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 No Palmeiras Gustavo Escaro para a marca Vem o cruzamento, a bola não foi, ah não No peito dele, desceu no peito dele E com o peito, com o ombro, com o ombro esquerdo Ele jogou para baixo da axila, para cima da axila, digo Ele marca o segundo gol do Palmeiras Gustavo Escaro, Gustavo Escaro, Gustavo Escaro Gol de axila, gol de axila Palmeiras 2, Atlético Goianiense 0 E agora, Fernando Miguel Para toda a torcida do Verdão Para o Escarpa E para mais ninguém O jogo parecia que ia complicar O gol mata coisa, hein meu caro Mauro Beto Agora sim, é claro Vai ter uns 2 ou 3 de acréscimo Além dos 7 já regulamentares da segunda etapa Mas o contra-golpe muito bem feito Era jogo para 1x0 O Palmeiras segue com uma eficiência absurda Pelos meus critérios, teve 5 oportunidades de gol Fez 2 gols A equipe do Atlético chegou 2x4 Vai mais uma aí Olha o Davidson, Davidson quer quali Invade o área, golou, para Breno Vai marcar, vai ter gol Vem comigo, vem comigo Gol Do Palmeiras É o Palmeiras Vai mais um, vai mais um Breno Lápis, Breno Lápis Breno Lápis, Marga Não foi para a minha Ele trouxe Pintou Viu Breno chegando na direita Rolou para o Breno Falou, faz meu filho Faz meu filho Breno Lápis Marca o seu 5º gol do campeonato Palmeiras 1, 2, 3 Ah rapaz Atlético 0 E agora, Fernando Miguel Vai buscar Vai buscar 3x0 Aí vem o Globo O pão do setor direito Ele acabou Assim, Breno Lápis Tenta fita Breno Lápis Afasta a zaga Tira dali Estamos já com 54 10 segundos para acabar Pode acabar o jogo Palmeiras mais linda do que nunca A pinta Marcos Acabou E não Não Pode sorrir Mauro Sempre Palmeiras 3 3 Super líder E será campeão brasileiro Pode apostar Palmeiras 3 Olha o Fausto Fausto meteu o gol de novo Aqui o terceiro Atlético Goianiense 0 O Davidson está fazendo dele Está correndo E está ganhando pontos Com o professor Abel Ferreira Está fazendo dele Está ganhando espaço E é um cara Bastante importante Nesse atual momento Palmeirense O Atlético Goianiense Agora vai para o terceiro jogo Sem vencer Um time que já fez Uma arrancada boa No campeonato Mas agora passa por um momento De turbulência Na competição Digamos assim Para mim tudo normal Eu também acho Fortaleza Normal Eu acho também que o campeonato Vai ficar na briga dos grandes Os que tem camisa É campeonato longo assim Precisa ter um grande elenco Precisa ter Para ganhar Por isso que vai dar Palmeiras É Vamos aguardar lá em dezembro Se você vai dar certo Se vai ser mais um 4 Palmeiras será campeão brasileiro Pode apostar Mauro Bertin 3 a 0 Uma vitória do Palmeiras Melhor do que esperado Muito melhor do que comendo O jogo não estava se mostrando É isso Não era jogo para 3 a 0 Palmeiras teve 6 oportunidades Aproveitou metade O Dragão teve 4 Não fez O Palmeiras foi melhor No primeiro tempo Estava do gol Na infelicidade do zagueiro Ao fazer contra Na chegada do Willian Que logo depois foi Corretamente substituído Pelo Abel Ferreira O Atlético chegou Com 3 vezes com perigo Mas parou E quando o jogo Se arrastava para 1 a 0 O Palmeiras fez 2 E na faria 3 Tem sido impressionante O aproveitamento da equipe do Abel Nesse primeiro jogo Dá uma bolha de gols Um atrás do outro E consegue se manter na liderança Com uma ótima vitória Contra um adversário Muito chato com o Atlético Muito obrigado Meu senhor Mauro É sempre um prazer Nilson É um prazer Está aí Mauro Bertin Conosco no 3 a 0 Do Verdão Veio com a camisa do São Paulo Aquele lá Acredita Rapaz Vai fazer o que né Vai fazer o que Tem que acreditar É o Goia né Com a camisa do São Paulo Futebol Clube